O São José Futsal Feminino venceu ontem à noite, no ginásio do Altos de Santana, o Cates Taboão, por 3 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Paulista de Futsal Feminino, com dois gols da Marina Loures e um da Lígia. O time do técnico Rodrigo Mogi, o irmão do Paulo, segue na liderança do estadual com 20 pontos em oito jogos disputados até aqui. O Cates Taboão é o terceiro colocado com 10 pontos, só que tem dois jogos a menos em relação ao São José. Boa vitória do São José, Bruno. Boa vitória, o São José já encaminhou a classificação, a vantagem no Campeonato Paulista, importante. E agora, para manter a moral também, já que no Nacional dá uma oscilada, mas o Paulista vai bem. Pois é, foi bem demais, sucesso para as meninas e, claro, a gente vai falando muito mais delas aqui no nosso Hora do Esporte.